A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, aparentemente não... Quando o Tigga está no lago... No lago, quando o Tigga está no lago Oooooopaaa! Oh meu Deus! Aqui está um melani stick? Será que é um melani stick? Oh meu Deus! Eu não acredito. Eu não acredito. Olha só, rapaz. Quando eu digo, tem que ter o bicho do dia, né, cara? A gente não pode dormir sem matar aquele pele rara, né, velho? Qual o horário de bebida do Yak selvagem? 8 às 12, mano. Agora ele bebe nessa região aqui, ó, Daniel. Aqui de cima, mano, ó. Oh, meu Deus. Quando o cara é cagão, não tem jeito, né, velho? Tava falando mal agora, né, mano? Chega as calças, riu. Tá maluco. Vamos apreciar esse momento lindo. Será se é, cara, o melânico mesmo ou se é o pseudo, mano? Pode ser o pseudo, tá? Aparentemente é o pseudo, né? Cauã, esse lago aqui, mano, ó. Eu tava descendo, eu falei, eu vou aqui nessa ponta de lago, desci aqui, ó. Batse de Parade. Aqui, ó. De TP, desci. Coisa fina do Birulebi. Deixa o like no beréguedé. Essa mochila tá fiada, tá nada, velho. Meu Deus, chitado. Ai, ai. Eu vou atirar logo nessa imuniz. Não vou esperar ela ficar pistola comigo, não, ó. Poxa, tem um guinu aqui. Eu tô na savana. É um nilbó. Ó, ó. Vamos deitar, vamos deitar. Eita! Que pulinho foi esse, hein? Que tiro foi esse? Correu que não tem mais pra onde correr, não, cara. Não adianta correr, fi. Ora, mas já foi, hein? Vamos ver se é uma melanistique ou se é um pseudo melanistique. Eu acho que é melânico, cara. Yin e Yang vão se encontrar. Enfim, né, cara? É verdade, né, né? Yin já tá lá, falta Yang agora. Deixa ela agressiva, você é louco que... Ah, mano, aí já foi, eu não vi, não. Aí eu deixo todos ficarem agressivos. Ele não vai conseguir me matar, mano. A graça do tigre é ele te emboscar. Se ele não te embosca, você já tá vendo ele ali, velho. Tá ligado? Olha só, vamos ver. Uma fêmea desconhecida. Ali já tem a pelagem. E vamos ver o que é que é, né? Vamos ver. Essa melanistique, rapaziada. Só peguei o mais bonito de todos, só. Só ele. Ela, né? Engraçado, todos os que eu acho pele rara é tudo fêmea, né, mano? Pior, caiu num lugar que eu quase não acho, cara, ó. Tirar aquele printão, né? Tá que se dermizar que nós não vai brincar? Ah, pra falar pra você, viu, cara? Bonita é ela, viu? Ó. Quem é bonita... Cara, é avermelhado, meio... É meio avermelhado mesmo, cara. Nossa, que bicho bonito, hein, rapaziada? Se vocês tiverem a chance de pegar aí... Vocês me falam, porque essa sorte é só minha. Ó que tiro, mano. Certinho, no meio do pulmão, cara. Não tem conversa, né? Quer ver mais? Vou deixar rodando aí pra vocês verem. No 360. Aí não tem como, né, velho? Você não sabe de fato de onde o bicho vem. Não, exatamente, é. A emboscada é que é o tenso mesmo, né, cara? É que é o fino mesmo, né? É, 100 reais do animal, sem naquele negócio, você não sabe de onde vem, né, Lordão? O negócio é cabuloso. Aí é um achador. Não é o... O Gilbertão. Acho que é lindão, né, velho? Rapaz, velho, sei lá. Eu já quero ir ali botar no casarão, mano. Mas eu vou vir aqui. Vai que tem mais uma coisa boa ali, cara. Deixa eu apertar o passo aqui, ver se dá tempo de chegar lá. Calma, gatinho. Opa. Ai. Ai, misericórdia. Ela tá vindo, tá de boa. Ela tá de boa. Tá suave, tá tranquila. Que bicho bonito, cara. Parece um leucismo, mano. Ave Maria. Meu coração tá aqui que... Pra passar Wi-Fi, meu irmão. Peraí, peraí, peraí. Fica quieto, fica quieto. Falta de bala não foi. Tá, bicho bonito da pleura, velho. Meu irmão. Não esperar ele vir pra dentro, não, cara. Já dei a primeira aqui, ó. Dei mais dois só pra... Aquela coisa, né. Palpitei agora. Palpitei o fino. Bradoque, qual é o horário do tigre tomar água? 4 a 7, mano. Cara. Dá um negócio na pessoa, né. Ai, meu Deus do céu. Pô, e o bichinho não é tão agressivo assim, não. Vocês estão falando aí, cara. Aí daqui a pouco vem um... Olha aí, cara. Nossa, parece um leucismo, rapaziada. Que lindo, mano. Nossa, que sensação massa, né, velho. É disso que eu tô falando, é W, porra. Cara, aí, ó. Nossa, tomou o pulmãozinho de frente ali, cara. Nossa, sim. Aí vou táxi, Dermidion, como fala o Chris aqui, ó. Tirar mais um pro lado de cá. Primeirinho já tá aqui, né. Segundo informações, é raro, né, cara. Deixa eu olhar no casarão e botar ele, vai. Pegando e já guardando, né. Vamos guardar pra garantir. Já pega e guarda. Cara, na moral, velho. Vou até fazer um backup, velho. The Hunter. The Hunter, falta de energia, não combina, né, rapaziada. Vou fazer um backup aqui, ó. Jogar aqui um backup na área de trabalho. Por nada não, só pra... Ah, é backup, né. Pronto. Um segundinho aqui, você já garante seu save, né, mano. Tirar aqui esse, ó. É... Opa, só fiz virar. Como é que tira mesmo que, né. Vamos meter o melânicozão aqui, cara. Melânicozão é fogo, né, velho. Como é a posição boa dele aqui? Deixa assim mesmo, né, pô. Olha lá, ó. Olha a qualidade. Olha o olho. O olho é meio roxo, cara. Meio azulado. Cinza azulado, meio roxo, carai. O dente aqui, com certeza, não precisa de aparelho. Tá retinho, retinho, mano. Olha o tamanho desses dentes, cara. Rapaz, bonito demais esse bicho aqui, viu. É bicho pra não botar defeito, hein, cara. Ah, doido. Tô do lado da braba ali, ó. Agora a freia do casarão ficou da hora. A entrada aqui. Falta achar raposinha albina também aqui, ó. Botar ali, ó. Cadê? Ah, é porque eu tô no modo de coisa aqui, ó. Ou é porque eu tô perto? Espera ainda. Não quer aparecer aí. Apareceu. Botar a raposinha. Ah, quando eu aperto a câmera, ela some, né, cara? Porque vira outro modo. Então, fica ali as duas tigres. Agora, quando eu achar a raposinha albina, eu jogo aqui, né? E aí fica aqui as duas tigres. Pela e rara, as duas raposas. A Tar. E a Great One aqui do lado dela. E aí eu vou montar esse casarão só pro Sandapatan, né? O Sandapatan aí é um mapa que vai quebrar as barreiras do derrame daqui pra frente nas mecânicas. Quem crê digita oito. Brinks. Olha lá, ó. Tá aí, né? Tem esse. Mostrei esse neste tanto. Mostrando agora de novo. O olho desse daqui já é meio branco. É um cinza, mas por todo de branco. Já combina também com bicho. Bonito demais, viu? Dois garantidos aí, rapaziada. Dois bichinhos top, viu, véi? Troquei. Troquei. Não, troquei de horário, não. Onde é que é a... Ah, eu vou trocar a barraca mesmo. Aqui eu não sei onde é a cama, não. Não, não, não. E aí, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Amém.